Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Bem-vindos ao Massafera com a Barbizinha. Barbizinha, eu sou seu fã. Adoro você. Ai, eu que sou fã demais. Aquele dia a gente gravou tão rápido juntos. Mas essa semana eu vou voltar aí na casa do Los Angeles. Sabia que é o único lugar que eu tô indo, é aí? É? É. Eu tô respeitando. Acostumou a vir pra cá já. É de casa já. É, então. É porque eu tinha que escolher... É porque assim, como eu gravo todo dia... E eu tive que... No início eu não tava gravando com ninguém ao vivo. E aí eu falei assim... Aí o primeiro lugar que eu comecei a ir é aí pra gravar com vocês. Você tem um copo? Gostou? Gostei, bebê. Muito. Barbizinha... Eu não sei o que iria. Presta atenção, a gente vai fazer o eu nunca. Meu copo. É, o meu tá aqui. Se você já fez, você bebe, tá? Tá. Eu nunca pulei muro da escola pra matar aula. Nossa, eu já. Meu, eu nunca consegui pular um muro da escola. Não consegue, né? Mas já tive vontade. Aí eu só matava aula. Nem ia. Eu pegava, pegava minhas coisas e vinha com a galera. Ah, não tô afim de ir e sair. Mas tudo lá não dá pra mim. Nossa, eu pulava uma escola que chama Pampulha. Que chama Pitágoras, Pampulha, onde eu estudava. Eu pulava o muro pra gente matar aula. E meus amigos. Eu nunca tive uma amizade colorida. Hum, não. Eu já. Tive uma amizade colorida. Eu nunca criei conta fake nas redes sociais. Já, mostra. Eu nunca. Já. Pode beber, você não bebeu. Você vai na cara de pau. Eu vou na cara de pau e olho do meu. Não tô nem aí. Eu nunca criei conta falsa. O maluco é bravo. Minha filha, eu tenho um amigo, o Rafael Uckmann. A gente sempre conversa nesse... Nossa, adoro, adoro ele. O Rafa. E aí, minha filha, a gente vai entrar nesses aplicativos de paquera. E, nossa, eu falo cada absurdo com os meninos que eu falei pro Rafael. Eu falei, Rafael, você não ia vazar nossas conversas. A gente tá f***. Eu até invento coisa que eu não gosto. Tipo assim, o cara fala, eu gosto disso. Eu falo, eu também. Eu também. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, eu tenho até medo de vazar. Fala do meu, tô nem aí. Eu nunca tive uma sogra que não gostava de mim. A minha sogra, eu achava que ela não gostava de mim no começo. Mas deve ser, toda sogra deve ser assim, né? No começo, não gosto. Depois, não desmuda mais. Depois, quando eu morar pra cá, falo porque eu sei que ela vai assistir. Me manda mensagem o tempo todo. Maravilhosa. Mas agora eu também já amo demais ela também. Você gosta dela? Gosto. Maravilhosa. Eu acho que eu nunca tive uma que não gosta. Eu acho que... Não sei. Vou só molhar a boca. Eu nunca contei algo muito pessoal em uma live. Eu já. Algo muito pessoal. Acho que em live, não. Mas agora que eu vim pra Los Grandes, sempre tem uns vídeos assim, mais 18. Que acaba tendo alguma coisinha que a gente tem que falar. Tipo o quê? Ah, perguntar, tipo... Ah, já ficou... Já fez alguma coisa em público? Você já fez? Já chegou a assistir o vídeo mais 18 que tem da Los Grandes? Não. Que medo. Ô, Barbizinha, você já fez coisa em público? Em público? Tipo assim, que eu contei no vídeo. Era que se no carro contasse, era no carro. Mas você nunca fez na rua? Não, não, não. No carro, já? Já. Você parou o carro e fez dentro do carro? É. Ai, que gracinha, Barb. Eu que é gracinha. Ai, gracinha, você e seu namorado, trocando carícias. Eu nunca enrolei alguém pra namorar. Eu já. Eu não. Mel, eu falo pra você. Eu só tive um namorado na minha vida. Mas você só teve um homem? É. Chocado. Então, se ele não fizer bem, você nem sabe? Não vou saber. Ai, que gracinha. Fiquei com dó. Eu só conheço, só tive ele na minha vida. Eu também, só tive um homem na minha vida. Aham. Sei. É? Tá. Eu nunca deixei alguém no vácuo por causa do jogo. Eu não. Nossa, já. Já? Já, demais, já. Então bebe. Não é eu já, é bebê. Já, já. É demais, eu vou viver tudo. Amo. Eu nunca tive um ataque de ciúmes. Eu sempre. Já. Já. Eu nunca matei meu namorado no Free Fire. Já. Pode beber, é assim que eu gosto. Mulher matando ele no Free Fire. Joga, bebe, ó. Eu nunca desafiei em um vídeo no canal. Eu não entendi o que ele falou. Ah, eu nunca desabafei. Eu já. Já. A carta aberta é demais. Eu fiz um vídeo. Inclusive o nome do vídeo era mesmo. Desabafo mesmo. Eu nunca paguei lanche com o dinheiro do Free Fire. Pagou lanche com o dinheiro do Free Fire? Já. Já, já. Eu nunca printei conversa de namorado e mostrei pras amigas. Já. Fala pra você, uma coisa que aconteceu. Pode beber. Eu tinha uma amiga que ela tava... Ela, tipo assim, ela conversava com vários caras. E todos esses caras mandavam nudes pra ela. E aí ela mandou o nudes dele pra mim. Passou um mês e ele estava namorando. Aí eu fico, tipo... Mas ele tava namorando quem? A tua amiga? Não, ele mandou pra ela. Tipo, ele só tinha um rolinho. Entendi. Mas depois de um mês ele começou a namorar a tua amiga. Depois de um mês, eu os dois estavam namorando. Aí eu fico, tipo... Ah, legal. Tua namorada, chega com o namorado dela e você, tipo assim... Ai, eu já conheço teu blibow. O quê? Como? Você mesmo já me mandou o nudes dele. Chocada. Eu nunca deixei escapar um segredinho de alguém. Nossa, infelizmente já. Já, infelizmente. Infelizmente. Eu também. Mas posso falar, eu sou ótimo pra guardar segredo. Eu também. Também. Mas já aconteceu isso. Mas já aconteceu, é isso aí mesmo, já aconteceu. Eu nunca chorei em uma discussão. Sempre. Eu também. Sempre. Sempre. A gente planeja, né? Que a gente fala um monte de coisa. Aí chega na hora, começa a tremer, começa a chorar. Amiga, quando eu acabo uma discussão e eu me volto ao meu normal, dá vontade de eu chamar a pessoa e falar, vem cá, vamos fazer o segundo round. É, vamos fazer. E daí que eu sei o que eu vou falar, o que eu vou fazer. É. Eu acho engraçado que... É. Eu nunca stalkeei o perfil de um gamer. Nossa, eu já. Já, já. Bastante. Eu nunca fiquei com mais de duas pessoas no mesmo dia. Já. Não. Nem vou vir. Nossa época de solteira, não? Não. Amo. Eu nunca usei uma aliança de compromisso. Já. 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 Você tem ainda? Tenho. Ai, gracinha. Cadê? Deixa eu ver. Ai, amei. Essa é a minha aliança de quando eu comecei a namorar e essa aqui depois que, né? Depois que o quê? Que ele me pediu o casamento. Calma, eu tô chocada. Você é noiva? Uhum. Você é noiva? Aham. Tô chocada. Ah, eu sou noiva agora. Quando que ele te pediu? É, eu já tava. Faz um tempo já que eu chego aqui na Game House. Acho que foi mês passado, na verdade. Você me contou quando eu tava aí. Agora eu lembrei que ele te pediu noivado. Gente, eu tô chocada que você vai casar. Será que é verdade? Não é mentira tua, não? Não. Ai, que gracinha, mamãe. Vem cá. Falar em será que é verdade. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês que é a melhor coisa do mundo. Na AMI, eles têm algumas lojas parceiras que daí as coisas ficam assim, bem barato mesmo. E você consegue pagar tudo lá, assim, você não tem noção como é mais barato. E eles ainda dão um cashback. Submarino, americanas, shoptime. Então, gente, é assim. Se você tiver numa dessas três lojas, submarino, shoptime, americanas, paga com AMI, que vocês não sabem como é mais barato. Pela internet também, tá? E vocês vão ter cashback. Ai, um monte de coisa. E eu tô aqui falando com a Barbuzinha, eu só compro diamante pela AMI. Vou te falar que meus amigos mostraram isso. Os jogadores também. Vocês viram que já vieram aqui o Nobru, o... Quem mais já veio? O Ficha. Uma galera. E todo mundo compra diamante com AMI. É a melhor forma. O diamante é mais barato. Tem vezes que até 90% de desconto. Então, pede pro teu pai comprar sempre diamante pra você com AMI, que é mais barato. Eles te devolvem dinheiro. É maravilhoso. Barbizinha, eu nunca fugi de casa. Meu, fugi de casa não, mas fui embora, né? É, eu já fugi de casa por uma tarde. É. Eu nunca fiz amigo quando estava bêbado. Eu já. Eu nunca fiquei bêbada. Mentira. Acredita, nunca fiquei bêbada. Eu tô chocada em Cristo. Nunca ficou bêbada? Nunca, nunca. O que aconteceu foi o seguinte. Teve o aniversário do Mau Mau, só resenha aqui da gente aqui de casa, né? E daí tinha umas bebidinhas assim, também uns negócios. Fiquei, me senti meio tontinha assim, né? Esse, agora foi, né? É, faz pouco tempo. Mas ficar bêbada, a ponta de, nossa, PT, não lembro de nada, não. Menina, eu já fiquei bêbada, deu a acordar, não sabia quem que era a pessoa do meu lado. Você é o bichão mesmo, hein, doida? Nossa senhora. Juro. Deve ser uma sensação muito estranha. É horrível. Eu fiquei o mês inteiro com a exaca moral. Eu nunca... Última. Eu nunca briguei com alguém, mesmo sem ter razão. Já. Já, já. Eu também, eu sou dramático. Só pela... Só pelo drama, só por... Só por brigar. Às vezes a gente só quer brigar. Ai, verdade. Eu sou assim, dramática. Barbizinha, muito obrigado. É, eu que agradeço. Eu adoro você, sou seu fã. Essa semana eu volto aí na Game House Los Grandes pra gente se ver e fazer uma resenha. Volta, volta. E trabalhar, claro. Beijo, fica com Deus. Nice. Tchau. 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 Tchau, tchau.